Música E a ONI Oriente Negócios Imobiliários faz 20 anos, há 20 anos que ela administra condomínios aqui na nossa região e eu estou com os proprietários que é o Milton Osório e o Adilson Araújo a administração de condomínio é um mercado que já existe faz tempo, que vocês estão há 20 anos né Milton mas que agora parece que o pessoal está entendendo que precisa profissionalizar, que precisa administrar com ciência, com sabedoria né Na verdade as cidades né, com essa grande quantidade de empreendimentos que vem a cada dia mais sendo lançados né a administração condomínio profissionalmente falando é muito interessante, ajuda não só os próprios condomínios né e as administradoras, nós da ONI que estamos aí há 20 anos no mercado buscando cada dia mais aperfeiçoamento para poder atender os clientes da melhor maneira possível Bom, na hora de escolher uma administradora, falar que tem 20 anos, a credibilidade não acerta Sem dúvida Malu, a empresa que está administrando seu patrimônio, seu condomínio tem que ser de confiança né É muito importante que esteja com uma empresa que vai prestar bom serviço, com tranquilidade, com honestidade, com profissionalismo né Sem dúvida é muito importante Bom, então a gente olha, parabéns porque 20 anos de empresa não é brincadeira não né E que venham mais 100 né, Adilson, parabéns Muito obrigado, eu agradeço, é uma festa muito bonita, junto com os clientes, colaboradores E estamos aí Obrigada Obrigado, eu que agradeço Bom, e o Portal dos Condomínios ele é uma franquia que nasceu em Ribeirão Preto E eu estou ao lado aqui do franqueador Luiz Carlos, bem-vindo a Rio Preto mais uma vez Um evento né, de condomínios, bem-vindo Obrigado Malu, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui conosco também Por receber o nosso convite com bastante satisfação, que eu vi que vocês ficaram felizes também Aliás, já é o terceiro evento nosso aqui Sim, terceiro evento Circuito de Ideias, e o deste aqui exclusivamente, comemoração também aos 20 anos da administradora ONI E com um tema diferenciado, sobre redução de custo e geração de receitas para condomínios Quer dizer, na realidade é igual tudo, em casa a gente quer reduzir custo Em todo lugar a gente tem que reduzir custo e tem que aprender a fazer isso, porque é uma ciência né É verdade, outra coisa, é uma missão para o síndico né Um desafio enorme, porque o síndico, você imagina, são vários condomínios né E hoje todo mundo não quer aumentar sua taxa condominial, pelo contrário, de preferência que diminua né Então, hoje a palestra é sobre geração de receita para o condomínio Que é um diferencial que o Portal dos Condomínios vem inovando E proporcionando para os nossos clientes síndicos, administradores de condomínio E o principal, para os condôminos moradores É importante o circuito de ideias, por quê? O circuito de ideias, ele vem com uma troca de ideias né Fazendo a mensagem para os síndicos, as novidades que temos E o que é melhor, fazendo com que essas pessoas busquem um conhecimento cada vez maior Desse nicho de atuação, que é o nicho de condomínios Por quê? Nós temos o Código de Processo Civil, que tem várias mudanças Estamos agora com a mudança iminente trabalhista, que também vai pegar para parte dos condomínios A própria geração de receita é uma novidade que ninguém sabia A redução de custo, que hoje tem várias maneiras do síndico conseguir minimizar os custos do condomínio Então, isso são novidades importantes, por quê? Porque é hora dele fazer a prestação de contas, aí a coisa fica bem Porque todo mundo vê que realmente a taxa condominial Ela foi feita como um investimento importante para o seu patrimônio e para o seu convívio condominial E São José do Rio Preto tem uma loja também do Portal dos Condomínios Com vários produtos e serviços, né? Eu estou ao lado da Elaine e do Carlos O que tem no Portal dos Condomínios, Carlos? O Portal dos Condomínios, na realidade, é um facilitador Entre o condomínio, a administradora e os moradores, os síndicos, né? Então, a gente faz uma interface, a gente não executa serviço A gente vende produtos, todo tipo de produto de limpeza Todo tipo de descartáveis Agora nós estamos entrando com uma linha nova, que é uma novidade A linha consumidor final Essa linha consumidor final vai chegar num preço excelente E é uma novidade no mercado Bom, para todo mundo poder economizar Porque quando eu compro os galões profissionais, eu economizo bastante, né Elaine? Bastante O que tem lá na loja? Produto para quê? Para tudo? Para tudo Para a casa toda Temos pós-obra E agora temos a novidade do suco também O suco express É o suco express Tem todos os sabores De um litro, dois Tem garrafinhas, tem de cinco litros E a gente também vai fazer a entrega desse suco também Você também tem serviços ali para os síndicos e para os condomínios? Então, nós temos serviços Nós damos cursos, né? Nós temos curso de síndico, de zelador, de porteiro Agora estamos lançando o curso de gerente de condomínios E de manutenção predial Então, esses cursos a gente monta as turmas E a gente dá mesmo lá na nossa loja mesmo, do portal Agora nós estamos fazendo o lançamento Nesse evento O lançamento do clube do síndico Que é uma novidade Que o condomínio faz uma filiação junto à portal E a gente agrega Todo tipo de serviços Voltado para a área de engenharia Laudos, perícias, acompanhamento de obra Tudo isso dentro da portal dos condomínios Que é outro serviço que a gente presta também Bom, e quem quiser conhecer a loja Conta onde ela fica Ela fica na Avenida Miguel Dama, 1400 Em frente ao Condomínio Gaivota 1 No Jardim Vista Leve E world of rock music Hip-hop R&B Sol and pie I remember I remember I remember